Ela tá lá em cima? Ela tá lá em cima? Ela tá no mezanino, lá em cima. Mama! Que foi, filha? Pelo amor de Deus, que que houve? Eu faço assim pra... A Amelie tá muito feliz hoje. Ela tomou banho, ela tá se sentindo leve. Ela começa a tocar na Bárbara assim... Me mama! Me mama! Me mama! Me mama! Lá em cima, lá me mama! A Angelina, ela olha pro monte... O que que tá acontecendo? A Amelie!